Se liga! A noite vai ser boa Hoje tudo vai rolar É de certo que as pessoas Querem se conhecer Se abraçam e se beijam Numa festa genial É! Na madrugada Vitrola Rolando luz Tocando BB King Sem parar Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tinha a ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Vem ficar comigo Na madrugada Vitrola Rolando luz Tocando BB King Tocando BB King Sem parar Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Na madrugada Vitrola Rolando luz Tocando BB King Sem parar Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Até a próxima